Às oito horas da noite desta segunda-feira, dia 15, foi realizada na Câmara Municipal de Vereadores a última sessão ordinária do mês de junho. A sessão foi rápida. Apenas dois projetos entraram em votação. O esperado projeto Adote uma Praça, que visa melhorar e urbanizar esses espaços urbanos. E possibilita a parceria com a iniciativa privada, para que isso aconteça. Justamente, nós tivemos hoje dois projetos que é de fundamental importância para o povo creenciano. Um é o projeto que diz respeito a Adote uma Praça, que é um projeto que foi muito bem discutido, onde o Poder Público faz parcerias com a iniciativa privada e também com as entidades sem fins lucrativos. Inclusive, foi uma emenda que nós, vereadores, pela parte da manhã, discutimos e analisamos. E achamos necessário colocar essa emenda nesse projeto, porque a gente já sabe que nós temos algumas praças que já é de iniciativa privada e também de entidades sem fins lucrativos, que estão funcionando aqui em Querência, e não estava sendo contemplada nesse projeto. Esse projeto vem ao encontro da comunidade, porque as pessoas que moram num bairro, têm interesse de que o bairro deles seja bem cuidado, seja bem trabalhado, elas vão ter um espaço no projeto, a partir da aprovação desse projeto, para que a sua praça seja bem cuidada e ele também possa fazer parte desse projeto. E o outro autoriza o Poder Público Municipal a aplicar multa e cobrar taxa de limpeza dos proprietários de lote que insistirem em não ter mais cuidado com o mato alto e o acúmulo de lixo em suas propriedades. Nós tivemos um projeto, como a gente andou falando na sessão, que desde o início do ano, aos dois primeiros meses desse ano, nós tínhamos mais de 800 lotes baldios descuidados no nosso município. Inclusive, muitos deles foram notificados, alguns já estão em dívida ativa, a gente tem ali um relatório, que as pessoas que não promovem a limpeza. E o Poder Público, ele não tem a obrigação de limpar um terreno que ele é baldio, que é de iniciativa de uma pessoa que deveria ser o dono proprietário desse lote e tomar a iniciativa de fazer a limpeza. Então, com a aprovação desse projeto hoje, se a Prefeitura vir a fazer a limpeza desse lote, ela está autorizada a cobrar uma multa e também cobrar pelo serviço prestado. Porque nós sabemos que a Prefeitura tem as praças, que é de seu interesse, de cuidar das suas praças, tem a vala, que é tão falada aqui no setor Nova Querência, que deve ser cuidada também pelo Poder Público. E muitas vezes não tem a máquina suficiente. Por quê? Porque está envolvida na limpeza dos lotes. E aí E aí E aí E aí E aí